Programa Fé em Ação Apoio Cultural Barbearia RJ Qualidade, Bom Preço e Atendimento de Primeira Avenida Mari Lanzani, 554 Andradas Vital Automecânica Nacionais Importados Peças Novas e Usadas Transporte Van Eliana 9-9857-2947 Elevem Elevadores Manutenção, Modernização e Venda de Elevadores 353714-2950 Poços de Caldas Música 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 Prezados ouvintes, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo Está no ar o programa Fé em Ação Programa oficial da Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Andradas Ministério do Belém Eu sou o pastor Ezequiel Inácio Estou feliz em poder compartilhar com você Aí na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu trabalho Mais uma mensagem da Palavra de Deus para o seu coração Quero convidá-lo neste momento a fazer a leitura de um texto sagrado Da Bíblia Sagrada Comigo Que está no Evangelho Segundo escreveu São Marcos No capítulo 1 Nós vamos ler os versículos de 40 e 41 Do Evangelho de São Marcos, capítulo 1 Que diz E aproximou-se dele um leproso Que, rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele Lhe dizia Se queres, bem podes limpar-me E Jesus, movido de grande compaixão Estendendo a mão, o tocou e disse Quero ser limpo Muito bem, empresado ouvinte Quero neste momento do nosso programa Fé em Ação Compartilhar com você esta mensagem Com o tema A disposição de Jesus em curar O texto que lemos Registrado por São Marcos Retrata um dos grandes milagres de Jesus Logo no início do seu ministério Do ministério terreno de Jesus Quando ele ainda não havia ao menos escolhido Eleito, feito a eleição dos doze apóstolos Jesus já estava percorrendo as terras E então, Jesus Com seus discípulos Ele começa a fazer milagres E os seus discípulos começam a crer em Jesus Então nós podemos ver que Eles seguiam a Jesus Alguns pelo chamado de Jesus Outros pelos milagres que eles viam da parte de Jesus Nesse texto da qual nós lemos Nesta ocasião Jesus estava acompanhado De dois de seus discípulos Tiago e João E o texto que nós lemos Diz que Depois de terem passado por Cafarnaum Então, curado ali Um endemoniado Jesus sai daquele lugar Da aldeia de Cafarnaum E Jesus vai até a casa de Simão Pedro E ali na casa de Simão Pedro Junto com os seus dois discípulos Tiago e João Jesus encontra a sogra de Pedro Que estava enferma E São Marcos registra que Jesus cura a sogra de Pedro No capítulo 1 A partir do versículo 29 Nós vamos encontrar Jesus curando Não somente a sogra de Pedro De uma febre que ela estava E acamada com esta febre Mas nós vamos ver Jesus Ali naquele momento Curando muitas outras pessoas Que quando souberam que Jesus estava ali Eles também Começaram a ir buscar a cura em Jesus Levar os seus enfermos De sorte que Os versículos que nós lemos Nos retrata Que Jesus saindo Da casa de Pedro De Simão Pedro Jesus então Ele vai para uma outra região E no caminho Desta região Jesus Ele é abordado Por este homem leproso É este momento em que O apóstolo São Marco Registra a história Deste homem leproso Se eu pudesse Falar com você Sobre esta situação Esta enfermidade da época A lepra Era uma das Enfermidades Mais cruéis Daqueles dias Porque naqueles dias O leproso Quando a pessoa Estava com lepra E uma enfermidade Altamente contagiosa E que não havia cura Para aqueles dias Para esta enfermidade O leproso Ele era Afastado da sociedade Ele era tirado Do meio Da sua família O leproso Era tirado Do meio De seus amigos E ele era Colocado Do lado de fora Da cidade E ali Ele vivia De ajuda Das pessoas Quem pudesse Ajudá-lo Quem pudesse Dar uma esmola Ajudava Aquele leproso Ele não poderia Tocar nas pessoas Chegar perto Das pessoas O leproso Ele quando Ele estava Fora da cidade Ele sofria Não somente Da enfermidade Desta cruel Enfermidade Mas ele passava Também A viver O desprezo Das outras pessoas O preconceito Devido a sua Enfermidade As pessoas Quando passavam Em viu O leproso Passava em largo Para que não pudesse Pegar aquela doença Então era Uma enfermidade Cruel Mas Jesus Estava passando Naquela Naquela região E aquele leproso Certamente Ouviu falar De Jesus E entendemos Pela Pela escritura Pela palavra Que Ele aborda Jesus Ele corre Aonde está Jesus Certamente De longe Ele Não perde A oportunidade E ele grita Dizendo Rogando-lhe Senhor Se quiseres Pode Tornar-me Limpo Desta lepra Quando olhamos Para esta Palavra Rogando-lhe Nós entendemos Que aquele leproso Ele estava Suplicando Ele estava Pedindo Com insistência O capítulo Primeiro Versículo Quarenta Diz que ele Pondo-se De joelho Diante De Jesus Vamos entender Aqui que Ele adorou A Jesus Mesmo Leproso Ele se coloca De joelhos Ele adora A Jesus E então Ele roga Ao Senhor Dizendo Se quiseres Pode Tornar-me Limpo Eu aprendo Duas lições Importantes Nesta passagem A primeira É que Aquele leproso Ele encontrou Fé E disposição Para adorar A Jesus Mesmo Diante Daquela Terrível Enfermidade Diante Do preconceito Que havia Seja Das pessoas Que ali estavam Dos amigos Da família Ele encontrou A fé Ele encontrou Disposição Para que Ele pudesse Alcançar De Jesus Aquela cura A segunda lição Que eu aprendo Nesta passagem É que Aquele leproso Reconheceu Que Jesus Tinha o poder De curar Certamente Por ouvir Falar Mas também Aquele Leproso Ele não Perdeu A oportunidade Quando ele Vê Jesus Se aproximando Ele corre Em direção A Jesus Ele prostra De joelhos Ele adora Jesus E ele Reconhece Que Jesus Poderia curá-lo E ele usa Esta palavra Se quiseres Podes Tornar-me Limpo O mais lindo Desta história É que Jesus Estava disposto A curá-lo O mais bonito Desta história É que Jesus Também queria Curá-lo Então Jesus Ele No versículo De número 42 Ele disse Quero Ser limpo E na mesma hora Aquele homem Ficou limpo Daquela lepra Ficou curado Daquela lepra Eu encontrei Neste texto Para compartilhar Com você Aqui neste programa Uma fé em ação Que Jesus Ele também deseja O bem-estar Das pessoas Ele deseja Curá-lo Das enfermidades Ele deseja Também que você Que eu Que nós Sejamos limpos Seja Seja Da enfermidade Física Da enfermidade Espiritual Da enfermidade Da alma Jesus Quer que nós Também Sejamos limpos E ele está Disposto A curá-lo Como neste momento Da história Jesus queria Ele diz Quero Aleluia Eu quero Eu quero Neste momento Dizer Para você Que você Também pode Alcançar De Jesus Um milagre Você Também pode Alcançar De Jesus Cura Libertação Você pode Alcançar De Jesus O melhor Dele O melhor De Deus Para a sua vida Basta você Ter fé Disposição Adorar Jesus E com Certeza Jesus Também Está Disposto A te Abençoar Eu quero Neste momento Orar Pela sua Vida Eu quero Neste momento Orar Por você Pela sua Casa Pela sua Vida E se você Puder Fechar os olhos Comigo E orar Faça isso Neste momento Se não puder Ore em espírito Mas Ore comigo Neste momento Querido Jesus Nosso Salvador Eterno Neste momento Do programa Fé em Ação Eu quero Orar Ao Senhor Usar aqui O nome De Jesus Para a oração Para poder Interceder Sobre A vida Deste ouvinte Do programa Sobre a vida Desta pessoa Que nos Ouve Neste momento Que estará Nos ouvindo Também Em outros momentos Eu quero Interceder Pela sua Vida Talvez ele Ou ela Esteja Enfermo Com Enfermidade Física Ou mesmo Uma Enfermidade Da alma Do coração Ó Deus Eu venho Clamar Nesta manhã E neste dia A Tua Benção A Tua Misericórdia Sobre esta Pessoa Sobre esta Família Sobre este Pai Sobre esta Mãe de família Sobre este Filho Esta filha Pai querido Alcança-o Agora Com a Tua Misericórdia Este que Precisa De um milagre Do milagre Da cura Seja ela Qual for Nós Cremos Que na Tua Palavra Há poder Nós Cremos No poder Da oração Pois O apóstolo São Tiago Ele escreve Dizendo Que a oração Da fé Levantará O enfermo E o Senhor O sarará Então Eu oro Neste momento Ministrando Sobre esta Vida Ministrando A cura Em nome De Jesus Ministrando Milagre Nesta Família Alcança-o Agora Jesus Cura-o Agora Abençoa-os Agora Proporciona O melhor De Ti Para eles Neste momento Senhor Eu te dou Graça Pela vida De cada Ó Pai querido Ouvinte Do programa Fé em Ação Venha Abençoá-los De forma Poderosa Assim Eu oro Agradecendo Em o nome Do Pai Em o nome Do Filho E do Espírito Santo Amém Glória Jesus Amém 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 Prezado Ouvinte Eu passo Também Neste momento Para convidá-lo Para que você Possa Participar Dos nossos cultos Para que você Possa Estar indo Até uma Das nossas Igrejas Ali na nossa Sede Ali na nossa sede Nós temos cultos Todas as terças-feiras Sábados E domingo Sempre às 19 horas E nós temos ali Todo o preparo De obreiros E também Nós temos ali Preparos Como álcool em gel Máscara Para que você Possa cultuar A Deus Conosco Em segurança Você é o meu convidado Você é o nosso convidado Também pode acompanhar Nossa programação Pelas redes sociais Pelo Facebook Pelo Youtube Pelo Instagram E você vai Também ouvir Uma palavra de Deus Para o seu coração Que Deus te abençoe Que Deus te proporciona Uma semana de bênção Em nome de Jesus Muito obrigado Programa Fé em Ação Apoio Cultural Barbearia RJ Qualidade Bom preço E atendimento de primeira Avenida Mari Lanzani 554 Andradas Vital Automecânica Nacionais importados Peças novas e usadas Transporte Van Eliana 99857 2947 Elevem elevadores Manutenção Modernização E venda de elevadores 35 3714 2950 Poços de Caldas